Olá, pessoal! Meu nome é Marilene Quintana, sou consultora de imigração regulamentada pelo governo canadense e diretora operacional da Evis Immigration. E no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês da minha trajetória aqui no Canadá e também responder a perguntas muito frequentes que eu recebo da nossa audiência. Mas antes da gente começar, não deixe de dar um like no vídeo, se inscrever no nosso canal e nos acompanhar nas redes sociais. E se você tiver qualquer pergunta, sinta-se à vontade de deixar aqui abaixo nos comentários deste vídeo. E se você está ouvindo este conteúdo através do nosso podcast, se inscreva para receber novos episódios e também compartilhe com seus amigos. Primeiramente, eu decidi que eu gostaria de estudar fora do Brasil e eu gostaria de estudar em um país que falasse o inglês como primeira língua. Nas minhas pesquisas, eu descobri primeiro que os valores, o custo de estudos aqui no Canadá eram os mais acessíveis. Segundo, era um país muito mais receptivo para novas culturas, estudantes internacionais e novos imigrantes. E além da alta reputação das instituições canadenses para o mercado global, o Canadá também oferecia diversas opções para você trabalhar após os estudos e também para imigrar, caso esta fosse a minha decisão depois dos estudos. Quando eu vim, não tinha muita informação para o Canadá e era extremamente difícil entender como as coisas funcionam. Então, no passado, eu basicamente agendei uma consulta com uma agência de intercâmbio e naquele momento eu recebi opções de Europa, Austrália e Canadá. Quando eu estava pesquisando sobre o Canadá e também quando eu cheguei aqui, não tinha muita informação sobre o que era necessário para você vir estudar e para você ficar aqui no Canadá. Inclusive, a comunidade brasileira era muito pequena aqui no Canadá e eu notei que muitos brasileiros voltaram para o Brasil após os estudos, mesmo com o desejo de ficar aqui, porque não tinham as informações corretas de como eles deveriam fazer para ficar no Canadá. E eu sempre me perguntava por que a comunidade de brasileiros aqui é tão pequena, tão espalhada, sendo que a gente vê que em outras culturas as comunidades deles não são só bem maiores, mas como tem uma série de serviços para aquela comunidade, como, por exemplo, restaurantes. Na época quando eu fiz as minhas pesquisas para vir para o Canadá, eu basicamente fui apresentada a duas opções, Toronto e Vancouver. E baseado em tudo o que eu estudei e analisei dessas duas cidades, eu escolhi Vancouver por conta da infraestrutura que a cidade oferece e pelo lifestyle, pela qualidade de vida. Eu não queria ir para uma São Paulo, que é da onde eu vim. Além disso, eu tinha um receio maior em relação à adaptação no inverno e por isso que eu escolhi Vancouver, por ter um clima mais ameno do que Toronto, por exemplo. Um outro ponto super importante para a minha decisão foi porque eu era da área de TI e nessa área eu notei que tinham várias promessas, várias indicações de que empresas estavam se estabelecendo aqui e crescendo aqui e que Vancouver estava se planejando para ser um segundo vale do silício, com uma extensão até de Seattle, tem empresas como Microsoft, por exemplo, e outras grandes empresas de tecnologia. Então isso também me chamou a atenção, porque o meu intuito de estudar fora, de estudar e trabalhar, sempre foi poder trabalhar na minha área. As minhas primeiras impressões foram muito boas. Primeiro que as pessoas são muito educadas e receptivas. Então, independente de você chegar, por exemplo, falando com sotaque, a gente não percebe aquele olhar de julgamento. Eu também achei Vancouver uma cidade pequena, principalmente quando comparada a São Paulo, que é a cidade da onde eu vim. Mas uma coisa que para mim foi um divisor de águas foi a segurança. Ver que eu podia andar na rua, independente do horário, sozinha, com o meu celular na mão, e não ter aquela sensação de perigo. Isso para mim foi muito importante e foi com certeza uma ótima impressão de Vancouver. Eu vim estudar um programa de um ano, que era um programa de estudos de inglês, sendo seis meses de estudos e seis meses de trabalho. Esse programa não existe mais, era um co-op de inglês. Existem programas similares agora, como por exemplo, Business Communication, or Customer Service, or International Business, que tem opções de 3 mais 3, 4 mais 4, 6 mais 6, por exemplo, até um ano, plus um ano. Naquela época, era o programa mais popular para você vir para o Canadá, e foi o programa que eu escolhi. E quando eu cheguei a Vancouver, eu primeiro passei dois meses em uma homestay, para ter essa convivência com a família, e também me ajudar a conhecer um pouco mais a cultura. E só depois desses primeiros dois meses, eu mudei para um apartamento dividido com amigas. O programa de estudos que eu vim, eram seis meses de estudos e seis meses de trabalho. Nos primeiros seis meses, eu podia trabalhar part-time. Após dois meses de Canadá, eu encontrei um trabalho como Customer Service, part-time, numa loja chamada Future Shop, que hoje é a Best Buy. Então, o meu trabalho era atender clientes, direcioná-los para o local que ele poderia encontrar o produto, fazer o serviço de caixa, fazer os retornos, fazer as trocas, e também os pedidos de serviços, quando era o caso. Essa experiência foi muito importante para melhorar o meu inglês, e na loja eu era a única brasileira, então foi muito interessante para conhecer um pouco mais da cultura canadense. Depois disso, quando eu já estava autorizada a trabalhar full-time no meu período de COP, eu fui aceita, na minha primeira entrevista, uma oferta de trabalho para a IT Project Coordinator, ou seja, coordenadora de projetos de TI. E foi essa empresa que me deu todo o suporte depois para eu fazer o meu processo de imigração. Depois de alguns meses vivendo e trabalhando aqui no Canadá, eu não tinha dúvidas que eu queria ficar aqui e fazer o Canadá o meu novo lar. E, por isso, eu decidi, então, aplicar para a imigração. E se você quer saber mais sobre como foi o meu processo de imigração, os próximos passos, os perrengues que eu passei, fique ligado porque vai ter a parte 2 deste vídeo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da minha história. Se gostaram, deixe um like para a gente, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais. Um beijo, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho